É tudo nosso! Aí, Oswaldo Cruz e Madureira! Alô, família Azul e Branco! Vai na ginga, Portela! Azul e Bamba, Guagueireia, Lujá Capoeira levantar, de crioula é meu tambor E Luanê, na ginga do meu lugar Portela é vaopar, o congão do meu amor Azul e Bamba, Guagueireia, Lujá Capoeira levantar, de crioula é meu tambor E Luanê, na ginga do meu lugar Portela é vaopar, o congão do meu amor Prepara, o terreno separa a mucua Água roca, baixou no xirê É nosso celeiro, a gente cultua Do mesmo preceito e saber Raiz imponente, da primeira semente Nós temos muito em comum Nós temos muito em comum Tem batucada no arê, tem batucada no arê Pra minha gente de fé Aê, raê, nessa mironga Tem mão de ofá, boina, luano, coité e danda Saluba mamãe, fiz no meu samba corimba Mata minha sede de axé Faz do meu e meu ser Moringa Quem tenta acorrentar o sentimento Esquece que ser livre é fundamento Matiço urbano, herança de preto Coragem no medo Meu povo é resistência feito nó Na madeira do cajado de Oxalá Força africana, vem nos orgulhar Aço e bando, a guereia, a bojar Pra poeira levantar, de crioula é meu tambor E Luanê, na ginga do meu lugar Portela é baobá, o congão do meu amor Aço e bando, a guereia, a loja Pra poeira levantar, de crioula é meu tambor E Luanê, na ginga do meu lugar Portela é baobá, tem gira pro meu amor Prepara, o terreno se para a mucua A baocá, baixou no xirê Em nosso celeiro a gente cultua Do mesmo preceito e saber Raiz imponente da primeira semente Oi, nós temos muito em comum O elo sagrado, jaié e orum Casa pra se respeitar, meu barobá Oba, tá lá com você, bapu casa, quare Aê, pra minha gente de fé Aê, 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 nessa mironga Tem mão de ofar, põe a lua no coitê Aê, 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 nessa mironga Tem mão de ofar, põe a lua no coitê E danda Saluda mamãe Fiz o meu samba corimba Mata minha sede de axé Faz o meu e seu ser Moringa Quem tenta Acorrentar o sentimento Esquece Que ser livre é fundamento Matiço por pano Herança de preto Coragem No medo Meu corpo É resistência Feito um nó Na madeira Do cajado de Oxalá Força africana Vem nos orgulhar Azul e bando Aguereia Bojá Pra poeira levantar De crioula É meu tambor E lua é Na ginga Do meu lugar Porque ela é baobá No vongar do meu amor Azul e bando Flagueireia Lujá Pra poeira levantar De crioula É meu tambor E lua é Na ginga Do meu lugar Portela é baobá Vem gira Pro meu amor É Tudo Nosso!